Bom, turma, continuando aqui a parte 3 do nosso conteúdo do livro, temos expressões de tempo. Essas expressões de tempo são palavras que, quando acrescentamos no final da frase ou na frase, elas vão dar a ideia de present continuous, de uma ação que está continuamente acontecendo. Então, eu tenho at moment, que é no momento. At this moment, nesse momento. Today, hoje. Now, agora. Agora, right now, agora mesmo, listen e look. Então, essas são expressões que elas vão dar a ideia de present continuous. Forma negativa. Acrescentamos o not após o verbo to be. Exemplos. Você não está nadando agora. Próxima. Eu não estou conversando. Então, eu tenho a terminação em ing e acrescentado aqui o not após o verbo to be. Ok? Então, assim, eu terei uma frase no present continuous na forma negativa. Forma interrogativa. Invertemos o verbo to be de posição e o colocamos antes do sujeito. Pessoal, nessa situação, lembram quando vocês estavam iniciando os estudos no verbo to be? Bom, para o verbo to be e a forma interrogativa, nós só trocamos o verbo to be de posição. Então, por exemplo, are you working on any special projects? Então, normalmente, se fosse uma frase na afirmativa, esse are estaria no lugar do you, né? Como eu tenho uma frase interrogativa, uma pergunta, então o are vai para a frente do sujeito. Ok? Então, a tradução da frase. Você está trabalhando em algum projeto especial? Próxima. Are you sleeping? Are you sleeping? Você está dormindo? Então, mais uma vez aqui o verbo to be foi para a frente do sujeito, do pronome. Vamos ver agora, simple past and past continuous. Revisão. Por quê? Simple past é um assunto que ele sozinho nós já vimos em séries anteriores, que se trata do passado. E o past continuous também estamos revendo agora, né? Então, vamos lá, questão número 1. Também está no livro de vocês. Take a look at the following verses from Taylor Swift's songs. And classify the words in bold in the chart. Então, observem os versos da música da Taylor Swift e classifique as palavras em negrito no quadro. Então, aqui, as palavras em negrito, você teria que classificá-las em simple past, em passado, e passado contínuo. Então, temos aqui, we were, nós éramos, tá? Olha lá, we were both young. Aqui nessa frase, fica nesse contexto, né? Nós éramos, né? Éramos jovens, tá? Próxima. My daddy said, my daddy said, my daddy said, simple past, ó. Esse sad aqui, ele fica no passado, tá? Então, my daddy said, meu pai disse, ou meu pai falou. A próxima, I talked, I talked. Então, lembram do simple past, verbos que terminam em consoantes serão acrescidos de ed, tá? Então, talked, simple past. Past continuous. O past continuous, nós temos you were, uma parte da frase aqui no passado. passado, e o verbo principal, ele estará no present continuous. E juntando esses dois, nós vamos formar uma frase, ou uma parte da frase no past continuous, né? No passado contínuo. Então, você estava jogando, esse throwing aqui, ele tem o sentido de jogar, de atirar, né? Atirar coisas, objetos. Então, nesse sentido. I was crying. I was crying. Eu estava chorando. Então, temos aí também. Eu estava, ó. Eu estava. Uma parte é o passado. E crying, chorando. A outra é no contínuo, né? No progressive. Agora, vamos a uma outra parte do nosso livro, tá? Que vocês vão encontrar para resolver os exercícios que são sobre comparativos e superlativos. Vou identificar aqui. Olha, esse assunto, ele inicia na página 25. Na página 25, vocês vão encontrar o comparativo e superlativos. Então, vamos lá. Comparativos. Tem a função de comparar duas coisas. Estou... O nome já diz, né? Estou comparando algo com uma outra coisa. Examples. Maria, installer, then. Então, coloquei as palavras aqui em caps lock. Para vocês perceberem, tá? Caps lock ou caixa alta, né? Como conhecemos. Para que vocês percebam a parte onde o comparativo acontece. Então, eu tenho Maria is taller than Cristina. Então, taller é alto, tá? Alto, mais alto. E esse then, ele tem um sentido de do que. Então, Maria é mais alta do que Cristina. Vamos agora aos superlativos. Os superlativos, eles têm a função de expressar o mais alto grau de qualidade, tá? Então, por exemplo, o aluno José é o aluno mais inteligente da sala. Então, o superlativo, ele vai pegar um adjetivo, né? Uma qualidade para expressar o mais alto grau dela. Exemplo. Carlos is the tallest in the class. Tallest. Carlos é o mais alto na classe ou da classe. Então, vejam que ambos os adjetivos que eu usei são o mesmo, tá? Então, alto, alto. E aqui só muda por essa razão. Porque eu vou expressar o mais alto grau de qualidade. Regras para transformar adjetivos para forma comparativa e superlativa. Então, essas regras que eu tenho dado desde a primeira videoaula é para facilitar o desenvolvimento dos exercícios de vocês. Para que vocês tenham esses macetes. Porque, como são regras, basicamente seguimos o mesmo padrão. Então, vamos lá. Regra 1. Para adjetivos de uma sílaba. Para comparativos terminados em er, mais than, exemplo, younger than, mais novo, mais jovem do que... Então, vamos ao próximo. Superlativos. Para superlativos, lembrem-se que é quando eu vou expressar a qualidade no mais alto grau. Então, superlativos, eu vou colocar o de, vou acrescentar o de e o est. Por exemplo, smallest, smallest, é o menor, tá? E acrescentando o de, aqui, na frente do smallest, eu vou ter o menor, o menor, tá? Então, por isso que nós temos, às vezes, eu vejo vocês usando o the best, né? O the best, que é o melhor. Então, aqui, menor, o menor. O menor. Regra 2. Para adjetivos de duas ou mais sílabas, comparativos, nós vamos usar o more e o than, tá? Então, more, aqui nos pontinhos, seria um adjetivo que você queira usar, por isso que eu coloquei mais de três pontinhos, tá? E aí, o than vai ser o do que. Exemplos. Comfortable. Comfortable. More. Comfortable than. Então, vejam que essa palavra, comfortable, ela tem duas, mais de duas sílabas, né? Duas ou mais sílabas. Então, para essas palavras que tem duas ou mais sílabas, nós vamos utilizar essa regrinha para fazer o comparativo. Vamos agora ao superlativo. O superlativo, nós usaremos o the most, tá? Então, exemplo. A mesma palavra, ó, comfortable. The most comfortable. Ou mais confortável. Então, olha só como muda totalmente o contexto quando eu utilizo essas palavras. The most, o more e o than. Regra 3. Para adjetivos com formação de CVC, consoante vogal e consoante, o comparativo fica repetir a última consoante e adicionar er e o than. Como assim, integer? Exemplo. Hot, a palavra hot, eu vou acrescentar, eu vou repetir a última consoante, que é o t, e vou acrescentar er, vai ficar hotter, hotter. Então, às vezes, esse comparativo, essas regras, né? Quando essas palavras surgem, em algum livro ou, não sei, em algum jogo que vocês jogam, né? Enfim, causa um pouco de confusão, né? Às vezes, até sabemos a palavra, a tradução dela na sua forma original. Mas, quando está empregada com essas regras, acaba confundindo. E, às vezes, nem as encontramos no dicionário. Mas, existe dessa forma para formar esse comparativo ou superlativo, tá? Vamos ao superlativo. No superlativo, devemos duplicar a última consoante e adicionar the, aqui o adjetivo no espaço, e o st. Então, exemplo. Hot, the hottest. The hottest. Então, vejam que, em ambos os exemplos, eu utilizei a mesma palavra. Porém, entre o comparativo e o superlativo, elas seguem regras diferentes, porém, mudando o seu contexto. Uma para mais, outra para muito mais. Regra 4. Para adjetivos de duas sílabas terminadas em Y. Comparativo. Tira a letra Y e coloca I-E-R. Then, exemplo. Happy, happier. Superlativo. Tira a letra Y e coloca I-S-T. E, então, fica happy, happiest. Happiest. Tá? Então, ó. Happy, no comparativo, happier. E, com o superlativo e o comparativo, terminamos todo o conteúdo do nosso volume 1. Quero dizer que, se caso há alguma dúvida em relação a algum exercício, eu sempre estarei disponível no Google Classroom para tirar as dúvidas, tá? Por menor que seja a questão, eu gostaria que vocês entrassem em contato para eu tirar e esclarecer todas as dúvidas. Então, até o próximo.